Não, hoje não vai ter nenhuma vinheta de brincadeira aqui, ok? É, tô brava hoje, não tem nada disso. O ar não é o fim, as lágrimas descendo, seu coração sofrendo, o tempo vai passar. Oi, pessoal! Rapazes do Senhor Jesus Cristo a todos, pra quem não me conhece, eu sou a Noêmio Noronha e está acontecendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Então hoje nós estaremos falando sobre a Páscoa, porque hoje é dia de Páscoa, né? É, então, não vou estar aqui cumprimentando essa palavra que é Páscoa, falando como surgiu, como aconteceu e todo o significado dele. O que eu estarei falando aqui com esse tema é sobre Jesus. Isso mesmo, Jesus. Quantas pessoas têm deixado Jesus fora de sua casa, fora de seu coração? Quando chegam essas festas comemorativas, Natal, Páscoa, Ano Novo, não somente nessas datas comemorativas, mas no ano inteiro, a pessoa esquece que é Jesus que é o significado do que Jesus morreu na cruz pra salvar ela, que Jesus morreu pra que nós estivéssemos aqui hoje. A maioria das pessoas esquecem de Jesus e colocam coelhos na história, colocam Papai Noelzinho na história e... Jesus! Cadê Jesus? Hein? Então hoje eu vou aqui lembrar um pouquinho, né, sobre Jesus, você que tem esquecido de colocar Jesus todos os dias da sua vida, né? Porque não é só ficar colocando Jesus entre aspas nos dias da Páscoa, né? Não é só colocar Jesus nos dias natal, né? Nos dias de comemoração, né? Não! Jesus tem que ser todos os dias da sua vida. Você precisa colocar Jesus dentro da sua casa, dentro do seu coração, se alegrar por Ele ter morrido na cruz por você. Então a gente precisa se lembrar todos os dias que foi Jesus que morreu por nós e que Ele é o significado de tudo. Ele é o significado da nossa vida. A gente seguir Jesus, falar de Jesus, não significa que somos unidos a Ele. Não significa que somos uma pessoa completamente chegada a Ele. Ter intimidade com Ele. Busque a intimidade com Ele. Mas como que eu vou buscar a intimidade, né? Buscando a intimidade é você falar com Ele todos os dias, é você procurar saber mais dEle, é você ler a Bíblia, é você entender o que Ele quer para a sua vida. Isso é ter intimidade com Deus. Porque não adianta nada você falar de Jesus, conhecer Jesus só pelo nome, mas você não saber quem realmente Ele é através das experiências que Ele tem para te dar. E hoje eu quero dizer que, por que você vai deixar Jesus fora da sua casa, sendo que teve aquele dia em que Jesus foi enviado por Deus, né? A este mundo. Para que morresse no nosso lugar, naquela cruz crucificado, Ele foi maltratado, humilhado, foi rejeitado por muitas pessoas, foi açoitado por amor a mim, por amor a você, para morrer naquela cruz, para trazer a salvação para mim, a salvação para você. Mas o que é a salvação? A salvação é você morrer para este mundo, é você se entregar a Jesus de corpo e alma, e deixar Ele mudar a sua vida, mudar a sua história, e deixar Ele transformar a sua vida, e fazer de você alguém, segundo o coração dEle, que busca a Ele, que tem intimidade com Ele, que venha conhecer mais e mais a Ele, para que você venha ganhar salvação através dEle. Jesus é o Cordeiro, transformar com a sua história, Ele quer que você tenha intimidade com Ele, para Ele te mostrar o que Ele tem para você, para Ele te mostrar quem Ele é realmente, para que você venha ter experiências, de saber um pouco mais quem é esse Jesus. não importa quem é você, não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, venha para Jesus, venha como estás, porque Ele vai transformar a sua história, e vai fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa transformada pelo poder de Deus, quer seja quem você é, venha, abra o teu coração para Jesus, Ele morreu naquela cruz, por você, por mim, para que hoje estivéssemos aqui, para que pudéssemos ganhar a salvação, através de Jesus, através de Deus, através da sua presença, e buscarmos. Eu vou falar essa pequena oração, e você repita consigo mesmo, ok? Senhor Jesus, aqui estou eu, quero te pedir, Jesus, para que venha entrar no meu coração, porque eu quero conhecer mais quem é o Senhor, eu quero me aprofundar mais, descobrir mais sobre Ti, saber mais o que o Senhor tem para a minha vida, conhecer mais de Ti, não apenas dizer, ah, Jesus é esse, eu já ouvi falar de Jesus, mas ser alguém que realmente conhece o Senhor Jesus, eu peço agora, Jesus, entra no meu coração, venha fazer morada no meu coração, fazendo de mim uma pessoa transformada pelo teu poder, que a minha história venha a ser transformada, que eu venha a ser uma nova criatura, escreve o meu nome no livro da vida, que venha a fazer de mim mais e mais aquilo que tens para o meu coração, aquilo que tens de fazer sobre a minha vida, eu entrego a minha vida em tuas mãos, me dê forças para estar cada dia mais nos teus pés, para seguir nos teus caminhos, e não desviar dele, é que eu te peço, Pai, fica comigo, amém. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like aí, comenta nos comentários, compartilhe com seus amigos, e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para ver futuros vídeos. Então é isso, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.